O ex-companheiro derruba a pré-prévia do PIB em maio. Supremo suspende cobrança de até 40% na coparticipação dos planos de saúde. Funcionária do Ministério dos Direitos Humanos é morta a facadas pelo ex-marido. Janaína já havia denunciado o ex-companheiro por violência doméstica, segundo a polícia. Intervenção federal no Rio de Janeiro completa cinco meses. E número de tiroteios aumenta quase 40% no período. Engavetamento com 11 veículos deixa nove mortos no norte de Minas Gerais. Dois funcionários morrem durante explosão em frigorífico no interior do Rio Grande do Sul. Justiça determina bloqueio dos bens do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Lado a lado, presidentes Donald Trump e Vladimir Putin voltam a negar interferência russa nas eleições americanas. O adeus à Copa do Mundo. Bicampeões desfilam em carro aberto pela avenida mais famosa de Paris. Apesar da derrota, a seleção da Croácia é recebida com festa por milhares de torcedores. O que vale mesmo para os croatas é o orgulho de terem sido tão bem representados. E o português Cristiano Ronaldo chega à casa nova na Itália. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia procura a quadrilha que assaltou um posto de combustíveis na região metropolitana. Foi enterrada nesta segunda-feira a funcionária do Ministério dos Direitos Humanos, assassinada brutalmente pelo ex-companheiro na frente das filhas. O homem que está foragido chegou a ligar hoje de manhã para a família da vítima e pedir a guarda das crianças. Uma médica foi agredida pelos pais de uma criança em um hospital particular de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar esse caso. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas durante a explosão de uma caldeira num frigorífico de Taquara, no interior do Rio Grande do Sul. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para o segundo semestre do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Serão 155 mil vagas, sendo que 50 mil para contratos a juros zero. Podem participar estudantes que fizeram o Enem desde 2010 e que tiveram média das provas igual ou acima de 450 pontos e não zeraram a redação. É preciso ter renda familiar mensal bruta de 3 a 5 salários mínimos, isso dependendo da escolha. As inscrições devem ser feitas pelo site do FIES e o prazo termina no dia 22 de julho. A cidade de São Paulo entrou hoje em estado de alerta por causa do tempo seco. A umidade relativa do ar chegou a 18%, só seis pontos percentuais acima do índice das regiões de deserto. O tempo seco persiste no sudeste nesta terça-feira. No sul tem previsão de chuva forte. Nessa área clara do mapa, o tempo continua firme e cada vez mais seco. Os temporais se concentram no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por causa da umidade que vem do oceano. No litoral do nordeste, áreas de incêndio. Faz 24 em Florianópolis. Já da metade para cima do mapa, o calor predomina com máxima de 35 graus em Cuiabá e 30 graus em São Luís. Em Teresina, o sol brilha forte e é por isso que a máxima chega aos 36 graus. Em Goiânia, faz 29. Na capital paulista, nada de chuva. A repórter Patrícia Litt está no centro do Rio e tem mais informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite. A decisão sobre grupos religiosos responde a uma ação do Ministério Público, que entrou com uma denúncia de improbidade administrativa contra Marcelo Crivella. Há cerca de 10 dias, o prefeito fez uma reunião secreta com líderes evangélicos. E nela prometeu uma série de vantagens indevidas, como furar a fila em hospitais e também isenção de impostos para igrejas. Pela decisão judicial, Crivella não pode utilizar espaços públicos para eventos ligados à religião. Em uma outra decisão da Justiça Federal em Brasília, determinou o bloqueio de 3 milhões de reais nas contas bancárias de Crivella. Essa medida se refere às supostas irregularidades que foram cometidas em contratos no Ministério da Pesca, quando Crivella era titular da pasta. Raquel. Obrigada. E hoje, no Conexão Repórter, Marcelo Crivella dá uma entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini. É logo depois do programa do Ratinho. Dezenove detentos fugiram do presídio de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, ontem, depois de duas explosões. Uma delas abriu um buraco no muro que dá para a rua. Já em Chicago, nos Estados Unidos, dezenas de pessoas protestaram contra a morte de um homem negro por um policial. O Brasil bateu recorde em geração de energia solar. A redução no preço para instalar os painéis fez saltar o número de casas, pequenos comércios e chácaras que adotaram o sistema. O INSS aumentou o número de serviços que podem ser feitos pela internet. É uma tentativa de desafogar o atendimento presencial. Em todo o país, 13 milhões e 200 mil pessoas buscam uma recolocação no mercado. Ou então, Raquel, estão procurando o primeiro emprego. É, e hoje uma oferta de vagas levou milhares de pessoas até o centro de São Paulo.